Ele está na minha mão, um dos smartphones mais curiosos, interessantes, que eu vi nos últimos tempos. Vocês vão entender o porquê. Tem muito mais do que parece. Olha isso. Enfim, Lenovo Legend. Rendson, aqui vamos mostrar um pouco dele, roda aí. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus fi? Primeiramente, uma coisa que me chamou a atenção nesse aparelho, é a caixa. Ela faz uma parada sensacional. Tem um unboxing dele, mostrei tudo o que vem dentro, também, bastante coisa. Vou deixar o link aí abaixo. É muito curioso a caixa dele. Mas vamos falar um pouco dele. Lenovo Legend, chegando no Brasil agora. Já vamos falar sobre preço. Smartphone gamer com câmeras malucas. Meu, já vamos falar disso. Vamos falar no final, preço sobre ele. Por falar em preço, vou deixar links aí abaixo dele. Vou ver se conseguiu descolar cupom de desconto, mas vamos discutir o preço dele daqui a pouco, então segura aí. Aqui está o aparelho, vamos dar um tour por ele aqui. Aqui, do lado direito do aparelho, o ícone Lenovo. Tem uma entrada USB pra carregar, do lado hein gente. Olha isso aqui. Mais botão. Parte de baixo, USB tipo C. Mais entrada pra chips, são dois chips. Na parte esquerda do aparelho, olha que louco. Um trigger aqui. Aqui é sua câmera, já vamos mostrar ela. E aqui, outro sensorzinho. Por que? Tá jogando aqui fi? Jogando aqui, metendo bala nos vagabundo aqui em cima. Você configura botões aqui, isso te dá uma grande vantagem na hora de jogar. Você tá jogando ali. Por que? Essa mão anda, essa mão vê a mira da arma, você tem que ficar atirando. Isso aqui te deixa lerdo. Mete fogo nos vagabundo aqui. Na frente, alto falante aqui. E aqui cara, som estéreo. Danado. Danado. E na parte de trás... Ele é muito bonito, olha essa parada. As suas câmeras, duas câmeras aqui, já vamos ver ela também. Isso aqui liga o led, já vamos mostrar o led ligado aqui. O flash aqui no meio. Essa traseira eu achei lindo pra caramba velho, olha isso. Mas, tem alguns erros aqui que a gente já vai conversar. Sobre a sua tela, é uma tela AMOLED 144hz. 1ms de resposta, é muita coisa. 388 ppi, tela 6.65 polegadas, é uma tela realmente que te dá uma sensação de fluidez se você configurar ela da forma certa. O aparelho já é muito rápido velho, olha isso. Tá vendo? A interface é totalmente ajustável. Depende do que você tá fazendo, se você tá jogando um jogo de 120hz, ela vai mexendo na tela automaticamente pra te dar uma sensação de fluidez maior. Se você só tá mexendo nas configurações, ele pode ser automático ou você pode configurar essa rolabilidade, olha a rolabilidade aqui. Por falar em rolabilidade, se inscreva no canal. Nada a ver com rolabilidade. Mas enfim, estamos com o vídeo todo dia, a galera ta curtindo muito, se inscreva no canal. Quer concorrer a prêmios, smartphones, acessórios? Ta aí embaixo do nosso aplicativo, vocês estão vacilando. Baixe nosso aplicativo, quem tiver aplicativo já concorre a prêmios. Tem link aí falando tudo sobre isso. Instale nosso aplicativo também pra preços, achar os menores preços. E a nossa extensão, quem tiver extensão instalada no pc, notebook ou smartphone, acha sempre os menores preços pra comprar qualquer coisa na internet. Fica vacilando aí bicho. Todos os links aí abaixo. Vamos falar mais um pouco dele aqui? Na questão de processamento galera. Tem o Snapdragon 865 Plus, é potência, é o melhor processador do ano passado. 256gb de memória interna, 12gb de ram. Então você tem muita memória aí. Pergunta aqui rápido, você compraria um aparelho gamer? Você é de jogar? Lembrando que a Motorola vai ver esse vídeo, e é legal vocês comentarem aí, pra ela ter ideia aí. Então, coloquem, você compraria um aparelho gamer? Bateria, ele carrega até 45W, tem 5000mAh de bateria. Olha que bonito cara, mano. Não parece aquelas imagens de GIF de Nossa Senhora da Aparecida, que a tia manda no grupo? Ó, bom dia, que Nossa Senhora da Aparecida abençoe. E o interessante é que ele tem duas baterias, uma fica aqui, outra fica aqui ó. Duas baterias de 2500mAh. E mais dois sensores aqui ó. E quando você tá jogando cara, as vezes nem jogando, as vezes você tá ouvindo um vídeo, você sente a parada tremer. Porque digitar, é muito gostoso digitar com ele. É muito responsivo, a responsividade é muito alta. Pode ver nessa imagem aí, onde as baterias ficam. Realmente é diferente e balanceia o peso do aparelho aí também. Na sua tela, o sensor de pressão digital, ó. Desbloqueio, ó. Xerimba é muito rápido. Vamos ver o curioso agora. Já vou falar uns erros que eu achei nele. Vamos mostrar um pouco a câmera dele. Ali ó, a câmera de trás. São câmeras de 64 megapixels. Mais uma de 16, que é ultra wide e macro. Mais uma câmera frontal, que é aqui ó. Já vou mostrar a câmera. A câmera frontal é animal, vocês vão ver o porquê. Então aqui na câmera. Aqui ó, me causa uma situação porquê. Você coloca o dedo toda hora na câmera. Toda hora. Tá mexendo aqui ó. Onde os seus dedos estão? Ó. É automático. O dedo fica na câmera. Isso aqui eu achei muito ruim. Mas o que eles pensaram, é pra pessoas gamers. Então o cara tá jogando aqui, ele não taca a mão na câmera. Porque geralmente as câmeras são aqui. Então ele não taca a mão na câmera. A câmera tá livre. Mas no dia a dia você usa aqui ó. Meu, não tem como não relar o dedo na câmera toda hora. Então o que você tem que fazer? Na hora eu tirar foto ó. Dá aquela esfregadinha aqui ó. Pra sair o gênio da lâmpada, liberar. Eu achei bonito, achei o conceito muito louco. Mas no dia a dia não sei se é funcional essa câmera aqui. Então eu não achei um lugar bom. Mas é aquilo, o público é gamer. Então pro público gamer que joga ali uma hora por dia, duas... Mesmo assim cara, você usa mais ele assim do que assim. Por mais gamer que você seja. Porque se você usa mais ele assim, Toda a interface dele é moldada aqui, a gente já vai olhar. Mas se você usa ele muito assim, Mano, vai fazer uma coisa da sua vida. Pelo amor de Deus. É muito tempo jogando, então... Na maioria do tempo você vai usar assim, não adianta. Dedão aqui. Já a câmera frontal, olha aqui que legal. Chirumba ó. Vou até meter o dedo aqui ó. Que é outro erro, você to segurando aqui ó. Se você acessar, bate no meu dedo e tem que tirar o dedo rápido. Se você usar com essa mão então, lascou. Mas, é interessante aqui ó. Olha como que é a câmera. Que interessante cara, ó. Olha o motorzão aqui, deixa eu tirar ó. Ó, muito louco isso aqui velho. Puta, olha... Por mais que seja um lugar, duas câmeras malucas, parece um morcego velho. Aqui ó, as asas, aqui o corpo do morcego e aqui ó, a cabeça. A galera que gosta de se exibir com o aparelho, mano, é uma parada diferente. Gente galera, vamos tirar uma selfie aí. O bagulho sobe do lado e o cara fica tipo... Pô, é essa daí mano. Não vou focar muito na câmera, o foco do aparelho não é a câmera. Mas no final do vídeo vou deixar aí fotos e vídeozinhos gravados. Vou gravar descuindo, na verdade vou gravar um agora. Deixa eu ver a resolução aqui que tá no máximo. Os erros dele são, a câmera atraseira grava em 4K 30, beleza. Poderia já gravar em 8K, porque é o Snapdragon 865 Plus. Potência pura, ele é uma máquina, uma potência pura. Mas a câmera frontal grava em Full HD. Já achei um errinho aí, entendeu? Mas aquilo, o foco dele não é fotografia. Deixa eu gravar um vídeo aqui. Vídeo, Configurations. Ó, configuração, a tela dele vai na horizontal. Gravando vídeo, esse vídeo que você tá vendo é direto da câmera frontal. Cara, a cor tá bonito hein. É aquilo galera, ó. Vocês comentem aí embaixo agora, como é que tá acontecendo o vídeo. Tá legal? Não tá? Porque eu tô vendo aqui direto na tela. Pra mim tá legal, mas vocês aí com o arquivo pronto aqui do lado, a impressão é outra. Ó, contraluz aqui ó. Mano? Olha isso. Ah, agora dando descompensada. Mesmo assim ó, foi bem contraluz, hein. Aqui ó. Olha isso cara. Que louco, filho. Foto. Foto. Foto e vídeo é luz galera. Ó. Deu uma desfocada. Mas enfim... Pô, no geral achei bacana. Pena que é só Full HD. Olha mano, que Mercegations. Não sei por que eu gostei disso. Tá, sabe o contexto geral aqui. Já na câmera traseira ó. Câmera ultra angular aqui ó. 0.6x, aí dá 1x. Que é o meio, porque na verdade a ultralente é essa daqui ó. Então esse 1x ele é o meio entre as duas, entendeu? Porque ele só tem duas câmeras. Então deve ter a câmera de 1x. E a câmera ultra angular, o 2x deve ser a ultra angular cropada. Olha esse macro véi. Caramba. Nitidez muito boa. Isso que é o legal ó. Ela tem um ultra angular. Aí essa mesma usada pra cropar, eu acho, não tenho certeza. E tem o modo macro também cara, quer dizer, te dá possibilidades. Não é a melhor câmera do mundo, aquela coisa toda, nem é o foco do aparelho. Mas já quebra muito o galo, porque são câmeras de boa qualidade. Outra curiosidade aí, coloca aí nos comentários. Pra você pegar um aparelho pra jogar, pra ter um aparelho gamer. O que não pode faltar? É bateria, processamento, tela, com quantos hertz. Coloque aí duas características que não podem faltar pro smartphone gamer. Fale assim, Dudu, se eu fosse comprar um gamer, o smartphone gamer, ele teria que ter isso e isso. Sem essas duas coisas, nem compro nada pra jogar. Coloca aí nos comentários. Vamos ver agora um pouco o áudio dele. Dança bichinho. Quebra. Porra. Uou. Cara, é um som alto, dois alto-falantes gigantes aqui. Não sei se dá pra vocês ter uma ideia, tá vendo? Um baita alto-falante aqui, outro aqui. Eu achei interessante o alto-falante aqui, porque você tá jogando aqui e não abafa o alto-falante aqui na sua mão, tá vendo? Geralmente os alto-falantes são aqui embaixo. Esse aqui não, o alto-falante tá jogando pra cima. Tá jogando pra sua cara. Interessante isso aqui. Entrou no modo gamer, já aparece a opção aqui. Frames, temperatura, qualidade de ping, gravar o jogo, controles, modo stream, screenshot. Tipo, você consegue configurar o cabo nele e jogar direto no seu monitor, na sua TV. Direto dele. Então achei muito legal esse modo cara, você tem um controle total do que você quer fazer velho. É muito legal isso aqui. Então pode ver no jogo cara, realmente tem uma fluidez. Ele mostra a quantidade de frames, a parada toda. Não vou ficar jogando muito aqui galera, porque é chovendo molhado né. Ele é simplesmente top, topíssimo velho. Ele tem um tipo de resfriamento a cobre, então você consegue jogar por mais tempo. Na questão de jogo, não vou ficar chovendo no molhado, ele é simplesmente sensacional. Então é aquilo, não vou ficar falando em jogo. Roda tudo que existe e sobra. Vou focar mais nessa experiência que tem os triggers aqui, te dá opção. E você fazer stream direto dele. É um consolezinho cara, com tudo que você quiser pra gravar seu game play, você é gamerzinhos? Você joga gamers? Seu game play aqui fi. Achei muito interessante, agora vamos lá. Preço. Ele vai ser lançado hoje, por R$7.100, R$7.100 e pouco. Vamos lá. Depende do dia que você ta vendo esse vídeo, já ta mais barato. Então vou deixar o link aí dele, vale a pena você dar uma olhada, porque... Olha a dica que eu vou dar, ele vai cair o preço de forma rápida. Certeza. Então, depende do dia que você ta assistindo esse vídeo, por mais que eu falei que é R$7.100, dá uma olhada no link aí embaixo, que pode ter abaixado bastante. Depende da data, então... Pô Dudu, fiquei interessado, mas ta... Não. Olha o preço que ta agora, agora. Então pra lançamento R$7.100 com certeza ta caro, acho que nenhum aparelho vale acima de 5 pau. Nenhum, nenhuma marca. A proposta dele é o cara que quer desempenho máximo, ele vai te entregar isso. Mas ficou caro. Então a questão é, fica sempre de olho nele, vou deixar um link aí, que você vai acompanhando o preço dele. De repente ele começa a cair 6, 5... Porra, se você é gamer, você já vai ter um aparelho com bateria boa. Câmeras, que no geral eu gostei, mas não entrei a fundo na câmera dele, entendeu? Mas o foco não é câmera. Mas você tem uma interface pra jogos e um baita desempenho pra jogos. Lenovo, Motorola, ta caro, todo mundo sabe que ta caro. Mas é posicionamento que a Motorola... Pra quem não sabe, a Lenovo comprou a Motorola. Então quando eu falar Lenovo, que nome a gente pode dar? É a forma que eles resolveram trabalhar, não tem pra onde fugir. Outro erro que eu achei, que veio lançar muito tarde no Brasil. O Snapdragon 865, o processador dele, o Plus ainda, a galera só falava dele ano passado. Se eles lançassem ano passado, perto do natal ali, agostinho, mete um agosto ali. Ou até um pouquinho pra frente. Porra, tinha um público mais, porque o processador dele ainda tava no hype. Todo mundo falando. Agora, já tem o Snapdragon 888, que é uma versão acima dele. É mais potente, mas nada demais também, mas é. Então a galera na hora de comprar, de gastar acima de 5 pau, a galera olha isso. Apesar que se você é gamer, você não vai perder desempenho, porque o aparelho é muito cabuloso, entendeu? Então acho que poderia ter levado isso em conta galera. Então coloca aí, o que você achou do aparelho? Primeiro o preço. Qual é o preço justo? Fala Dudu, se viesse pelo preço X, eu compraria. Ou pelo menos eu acharia ok. Porra, valeu esse preço, tá legal por esse aparelho. Coloca aí embaixo, porque a Motorola assiste, a galera da Lenovo assiste esse vídeo. E é legal ver comentários. Claro, vocês tem que entender que os comentários é uma forma da gente até ajudar a moldar o mercado galera. Então coloca aí os comentários, o que vocês acham do aparelho, preço, esse tipo de coisa. Quanto mais você comentar, mais as empresas vão ver, vão ter essa cadeia e vão saber por onde ir, pra agradar você que é o cliente. Entendeu? Então é muito interessante você comentar o que você acha aí embaixo, beleza? E outra coisa, coloca aqui ó... Rostinho, ta assistindo aí? Apareceu seu rostinho lindinho. Clica na tela, na tela mesmo, pode clicar aí ó. Se inscreveu no canal, a gente já vai e você já sabe, respeite seu pai e sua mãe. Se inscrever não dirija, não use drogas, fiquem com Deus, valeu.